Não, não Não, não Não, não Amor, eu só quero o seu pe... Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no teu Debaixo do seu ebredor Caruaru! Não vai saber o que fazer Acabei de bater no silêncio Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Mãozinho no céu De um lado pro outro assim, vem! Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater Que tá a coisa mais linda do mundo, vai! Eita, rapaz! Posso falar? Que saudade que eu tava de você Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no teu Debaixo do seu ebredor Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Dizendo que é de nós Assim, ó Vai ver quando a pé é de bater E o silêncio traz em minha voz Vai ver quando a pé é de bater Quando essa pé é de bater Vai ver que a sua sede é de nós Não é fácil não, rapaz Quando a pé é de bater Complica a vida da gente tudo, é ou não é? Mas hoje não tem pé de jeito nenhum, caruaru É ou não é? Só felicidade Quem tá feliz joga a mão e dá um grito então, vai